Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson de Manada, se gostar do vídeo deixa o likezinho, se inscreve no canal, compartilha na rede social e também eu vou pedir de coração para os nossos amigos, porque assim, quando você assiste um filme ou você quer assistir um filme sempre você procura pesquisar sobre aquele filme, se ele é bacana ou não, é a mesma coisa do jogo, você está pesquisando sobre o Warframe, vale a pena jogar o Warframe em 2024? Eu queria pedir para quem, nós jogadores né, e todo mundo que joga o Warframe, deixa aqui embaixo no comentário quanto tempo você joga o Warframe, aonde você joga o Warframe e a sua opinião sobre o jogo, se você gosta ou não do Warframe, beleza? Deixa aqui embaixo o comentário aqui para o pessoal que está querendo jogar o Warframe, entender um pouquinho sobre o jogo e se vale a pena ou não, beleza? Antes de manada também, te convidar você a participar das nossas livezinhas, todos os dias, não é todos os dias, mas uma grande parte dos dias de segunda a sexta pelo menos, eu estou nas lives na Twitch, a partir das oito horas, temos clã, tem Discord dá para tirar dúvida, jogar junto, que é a nossa comunidade, assim, abraça demais as pessoas aqui, mesmo iniciantes, tá? Você está preocupado aí, ah, mas eu vou começar a jogar Warframe agora, eu sou iniciante, nubizinho, e como eu faço? Bem simples, vem jogar Warframe com a gente aqui, nas lives, todos os dias, a partir das oito horas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Warframe, né? Então, você caiu de paraquedas, ficou olhando para o jogo assim, que jogo chama esse, né? Warframe? É um jogo seguinte, se eu for explicar, é um jogo, né? De farm, de mundo aberto e fechado também, você tem bastante missõezinhas nos mundos, mas tem um mundo, tem uma gama de possibilidades no jogo. Ele seria um jogo, né, de tiro, entre aspas, de farm também, seria um MMO, RPG, de aventura? Poderia se encaixar nessa, nessa, nessa nomenclatura. Mas, fique sabendo o seguinte, se você tem pouco tempo para jogar Warframe, e você quer um jogo rápido, ah, eu quero fazer um jogo casual, o Warframe não é um jogo casual. Se você entrar, ele vai se dedicar pelo menos aí, se você jogar uma hora por dia, você vai ter aí mais ou menos, foi brincadeira, se você jogar uma hora por dia, você vai ter pelo menos aí, um a dois anos, para começar a pegar todo o conteúdo do jogo, assim, né? Está precisando ficar bem forte, para você entender como que está o mecanismo do jogo, a história, é muita coisa. Então, se você é um cabra macho, forte, aguerrido, que quer uma aventura aí, e vai durar durante muito, muito tempo, eu te convidaria aqui, para você conhecer o Warframe. Um segundo fator que é bem importante no Warframe, é com relação à comunidade. Nós, no caso eu, ou outro jogador, eles são bem mais velhos, estão muitos anos jogando, então ele está em um level muito alto. Digamos que você começou a jogar Warframe agora. O que é legal da comunidade? Ela abraça todo mundo. Você pode ser veterano, você pode ser nobizinho, não tem essa diferença. Se você pegar um cara bem avançado, meu, ele tem até prazer de levar você, né? Jogar junto com você, porque uma, que você não vai atrapalhar o jogo. Alguns casos, né? Se você usar um limbo aí, que é um personagem meio chato, Fora isso, se você não usar o limbo no comecinho, está de boa. O limbo é um personagem que a gente joga aqui, que ele dá uma, dá uma estrolagem aí. Mas o legal da comunidade é isso. Você tem muito suporte, o pessoal te ajuda, tira dúvida, eles jogam junto. Então, você não tem aquele preconceito do cara que está muito, muito tempo jogando, pega o noobzinho e fala, nossa, você joga com noob? Não, não tem. É muito bem-vindo. A comunidade, ela abraça muito bem esse tipo de pessoas. Como funciona a mecânica do jogo, pra você entender? O jogo tem algumas moedas, tá? Entre elas, a mais importante pra nós, que joga o meu frame, chama platina. Platina é o sistema que é onde funciona toda a mecânica e também toda a economia do jogo. Pra você ter uma ideia, a gente tem uma gama de personagem e uma gama de armas. Pra você estar armazenando essas armas e esses personagens no seu inventário, você precisa do quê? De espaço pra colocar essas armas e esses também, esses itens, tá? Pra isso, você tem que ter platina. Como funciona a platina? Você pode comprar platina com o dinheiro. Hoje, pra PC, digamos que você com 100 reais, compra 4 mil platina. É o suficiente pra você estar jogando aí durante bons anos. Ou, tá? Isso que é legal no jogo, é da total condição de você estar farmando os itens, vendendo esses itens pra outros jogadores e eles te pagam em platina. Então, assim, durante muitos, muitos anos, eu joguei 3 anos sem comprar nada de platina. Foi só jogando, vendendo. Jogando, vendendo, foi muito tranquilo. Então, quer dizer, é um jogo que deixa total liberdade. Você pode ter quase tudo no jogo sem pôr dinheiro. Salvo algumas skins, né? Que nos últimos anos lançou skin, mas é uma coisa mais bonitinha assim. Se você quiser comprar, é por dinheiro. Mas a maioria, 90% do jogo, né? De skin, tá, gente? Você tem toda a possibilidade de estar comprando com a própria moeda do jogo, que é a platina. Então, você tá diante de um jogo que ele não é pay to win. Tá? Então, muita gente fala, é pay to win ou não? Não é. Na minha visão, você vai poder acelerar algumas coisas no jogo, mas pra quem... Digamos que você tem muito tempo pra jogar. Você não precisa pôr nenhum real nesse jogo. Digamos que, poxa, Dan, eu sou uma pessoa casual, eu posso jogar só um final de semana, não tenho tempo de ficar farmando muita coisa. Aí sim, vale a pena você fazer o quê? Porque tem alguns personagens que você pode estar comprando com platina. Então, digamos, ah, eu só posso jogar sábado e domingo. Eu tenho um trampo, sábado e domingo eu vou jogar pra me divertir. Meu, você põe aí. Se você pegar 50 reais na promoção, você compra aí duas mil platina, meu, dá pra você divertir à vontade, tá? Dá pra você passar meses, meses e meses com essa platina aí. Isso é mais pra quem tem uma necessidade de trabalhar e não tem muito tempo pra jogar. Agora, pra nós, né? Que dá pra jogar bastante tempo, e você tem aí várias horas livres no dia, rapaz, você se divirta, que dá pra vender um monte de item pra um monte de jogador. Vamos falar um pouquinho sobre tempo e diversão do jogo. Então, vamos lá. Eu jogo há 10 mil horas. Eu falo, Dan, há 10 mil horas jogando o mesmo jogo. Você se diverte ainda com o jogo? Sim, acredita? Depois de tantas horas, são 5 anos, eu venho jogando. O que é mais interessante do jogo? Esse timing, né, da comunidade, você tá com as pessoas conversando, jogando. É porque você vai ter missão aqui no Warframe que pode demorar um minuto, né? Se você fizer bem rápido. Como você pode passar horas e horas e horas. Já chegou eu ficar aqui 4, 5 horas com os mesmos amigos, conversando, na mesma missão, sem sair da missão. Você tava farmando, farmando, farmando. Então, você tem uma gama de possibilidades de estar jogando e sem estar enjoando. Lógico, tem algumas missões, né, que você vai ter que repetir várias vezes, porque você tem que pegar aquele item chatinho, você tenta, 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 tenta. Mas no final, quando você conquista aquele item, você fala, meu, não é possível que eu consegui. Porque você tenta, tenta, tenta e não consegue. Mas acho que é isso que também prende a gente de estar jogando no Warframe. Mas o mais de tudo, o mais interessante aí é o tempo que você tem pra jogar, tá? Então, se você tiver uma hora por dia ou se você tem três horas por semana, o jogo te dá essa possibilidade de estar jogando com as pessoas nesse período também. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte do desafio do jogo. A gente tá num ambiente, tá? A gente tem aqui um sistema solar com vários tipos de planetas e cada planeta desse tem uma missãozinha típica. Em alguns planetas, como no caso eu tô aqui em Vênus, em Fortuna, aqui tem um mundo aberto. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Vou puxar uma asinha aqui onde posso estar voando, tá? Então a gente tem aqui, ó, além da parte de exploração, tá? Do próprio planeta, a gente vai ter também internamente uma coisa que é muito grande, olha só. Você vê aqui, deixa eu pousar aqui, tá? A gente tem também, além da parte, tá? De fora, externa, você tem o quê? Aqui dentro, a parte, ó, de cavernas, tá? Onde é possível fazer também aqui, ó. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui. Eu posso vir aqui, ó, minerar itens, tá? Ó, vou vir aqui, ó. Fazer rapidinho aqui. Nossa, tá aqui, ó. Tá? Minerando itens. Também, a gente vai ter lá fora, quer ver, ó? A parte de pesca, de luta também, ó. Tem os inimigos, matando os inimigos, ó. Tá vendo, ó? Certo? Pra você ter mais um gostinho. Então você tem aqui, ó, um monte de coisa pra fazer nessa exploração. Eu vou apertar aqui, é esse aqui, ó. E vou deixar aqui, fortuna, pra vocês verem como que é essa parte aqui do jogo. Essa parte do jogo, pra você entender um pouquinho. Aquele lugar que eu tava ali, mostrando pra vocês, é aqui, ó. Aqui em Vênus, tá? Só pra entender. Aqui em Vênus, tá? Cada uma dessas é uma missãozinha. E aqui em Vênus, é um lugar que tem um mundo aberto, tá? A gente tem aqui um mundo aberto em Vênus. Olha só. A gente tem um mundo aberto aqui na Terra, chamado Cetus. Tem aqui um mundo aberto, né, também, em Zaryman, chama Crisálida. Temos em Vênus, outro mundo aberto com um monte de objetivos, né, Claliste. Tá? E o que acontece? Se você parar pra pensar aqui, assim, ó. Aqui, tá? A gente tem o sistema solar. Cada planeta desse, tá? Cada planetinha desse tem uma missão, certo? A gente tem mais ou menos aqui 250 missões espalhadas nesse sistema solar. E o legal da história do jogo é isso, né? O filme começou na história aí, lá em 1999, e aqui, né, o ser humano evoluiu tudo, e outras raças também, e aqui tá mais ou menos 50 mil anos do futuro. Então, a gente tem esse domínio de todo esse sistema solar. que é muita missão, muita missão, muita diversão. Então, esse aqui realmente é o mundo, né? Na verdade, nem é o mundo, né? É o sistema do Warframe com relação à sua jogabilidade. Você vai ter muita coisa interessante aqui no Warframe. E você, como você joga agora, vai ter uma coisa muito interessante que é o Cross Save, né? A gente, jogador antigo, sempre sonhava com essa parte de poder jogar, né? Com outras plataformas. Então, a gente teve a evolução de poder jogar com pessoas de console, junto, foi indo, indo. Teve a evolução agora do Cross Save, onde você, com uma conta do Playstation, jogando o que você quiser. No console, no PC. Agora, né? A grande novidade que você também vai poder jogar no celular. Então, a gente tem aí, né? Essa grande possibilidade do seu Warframe estar acompanhando você em várias etapas da sua vida. No console, no PC, no... Rapaz, agora... A gente, ó... Se em 2018, quando eu comecei a jogar, fosse pensar que daria pra jogar com alguém junto, né? De console comigo, não tinha essa possibilidade. Até os desenvolvedores falaram não dá, não dá, não dá. E mudou tudo isso. A gente tem o Cross Save. E agora, né? O celularzinho chegando aí pra estar jogando também no Warframe. E a parte que eu acho bem interessante do Warframe é essa parte de estar sempre com aquela constância de atualizar o jogo. O que acontece? O jogo lançou em 2013. E comecei a jogar em 2018. Já teve uma grande evolução nesse ano. E de 2018 pra agora, pra 2024, assim, é outro jogo. Até as pessoas que ficam alguns anos sem jogar e entram no Warframe se surpreendem. Falaram, caramba, como que o jogo tá graficamente? Mudou muito. Então é uma empresa que ela tem esse cuidado e tá sempre, né? Sempre, mês a mês, melhorando o jogo, melhorando a sua parte gráfica, mudando o conteúdo, expandindo a história. Então, se você quer um jogo que... Ele não para no tempo. Se você pegar como era graficamente, aqui embaixo tem um exemplo, de como que era o jogo. O jogo era muito esquisitinho, rapaz. O jogo era bem assim, né? Os gráficos mais simplesinho, tudo. De repente vai evoluindo, evoluindo. Então essa parte do game é muito interessante que, assim, a empresa, ela continua na evolução. É um jogo que, por mais que seja Warframe, daria pra ser Warframe 2.0, 3.0, não. Conde o mesmo jogo, só vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Bom, agora eu vou tentar fazer aqui pra vocês uma gameplay e explicar mais ou menos, né? Bem resumido, mas bem resumidamente o que é Warframe e como jogar ele agora em 2024. Seguinte, vou deixar no finalzinho do vídeo lá, aqui uma playlist chamada Babyframe, tá? É onde eu ensino a pessoa a jogar passo a passo. O vídeo já tá antigo, tem 2, 3 anos, mas na síntese, assim, na essência, já dá pra ter uma base do jogo, tá? Porque é muito conteúdo. Belezinha? Bom, antes de mais nada, você tem que saber o que é Warframe. Warframe, você tá, né, 50 mil anos no futuro, a raça humana teve vários, desenvolveu, e entre as, apareceu outras raças também, e você tem que, digamos, ajudar aqui, né? a dominar e, digamos, né, ter um caos. O universo tá num caos, esse, o cinema solar tá num caos, e você vai ter várias missões aqui pra poder estar ajudando, né, a Lotus, que seria nossa mentora. Belezinha? Bom, então, digamos que você é um ninja, tá? Então, digamos que você é um ninja aqui com vários tipos de equipamento. Vou tentar mostrar aqui, nessa, a gente vai ter uma máquina, aqui no fundo, essa máquina aqui, que vai ser a principal do jogo, chama Arsenal, vou botar o X aqui, como é composto o nosso jogo? A gente tem um personagem, certo? Sarin Prime é um personagem, certo? Você pode carregar três armas no jogo, a Celta é uma arma primária, certo? Ocu-Core é uma arma secundária, e a Halloween, isso que eu acho interessante, você pode construir as suas próprias armas. O jogo te dá as armas que ele tem, e também tem a possibilidade de você estar construindo as suas armas também. Belezinha? Mas é um outro detalhe, é bem mais longo. Só que é interessante, você vai ter a versãozinha aqui, eu vou colocar Sarin pra você ver aqui, tá? O mesmo personagem, pode ter ele na parte mais simples, tá? Que seria, digamos, mas é o mesmo poder, tá, gente? E tem aí, no caso da Sarin, tá? Tem a versão dela Prime, que seria a Prime? Seria com os status um pouco mais aprimorados, tá? Mas nada que vai ter diferença muito em sistema de uma pro outro, certo? O que é legal? Cada personagem desse, vou colocar aqui em habilidades, tá? Cada habilidade desse aqui é uma magia, digamos se fosse uma magia, tá? Então, um personagem, ele vai ter sempre quatro habilidades ou quatro magias distintas dele, tá? No caso, esse personagem aqui, chamada Sarin, ela tem a grande vantagem de dar dano em área, ela joga esporos, tá? Então, ela tem umas habilidades aqui, ó, que ela joga o veneno no inimigo, tá vendo assim, vai corroendo ele, aqui, ó, aqui ela tem uma pele, que os inimigos não atacam nela, atacam na pele, essa aqui aumenta o poder da minha arma, tá? Também, da minha arma milizinha e também outras coisinhas aqui, legal, e essa quarta habilidade que você espalha o veneno pra todo lado, isso é um grosso, um grosso resumo, tá? Opa, peraí, apertei errado aqui, aí, você vai ter aqui as armas, também, uma arma primária, tá vendo aqui, tem outras armas primárias também, a gente vai falar um pouquinho sobre elas também mais pra frente, tá? E também tem as armas secundárias, e também temos aqui as armas miliz, né, que são armas brancas, tá? E uma gama de possibilidade. Como que funciona o jogo? Além de você estar farmando com o seu personagem, eu vou colocar aqui a primorar, você pode pôr nele pra deixar ele mais forte e precisa disso, são cartas, tá? E são cartas, tá? Que você vai colocando no seu personagem pra deixar ele mais forte, show? Isso influencia demais o jogo, tá? E essas cartas, você vai maximizando elas também, belezinha? Então, como que funciona o jogo, pra você entender? Você vai ter um personagem, três armas, e você vai ter o que? Um monte de cartas pra colocar não só no seu personagem, mas também pra você colocar nas suas armas, belezinha? Isso dá toda a total diferença. Cada arma tem um composto, uma dá toxina, uma dá dano crítico, tiro múltiplo, tá? Cada cartinha dessa aqui, tá? Ah, do personagem aqui nosso da Sarin Prime, dá um exemplo, aqui dá mais vida, tá vendo? Aqui dá mais alcance, então aí isso vai te dando uma gama de coisas pra fazer, tá? Essas cartinhas, que a gente chama de mods, você vai estar ganhando elas ao longo do tempo nos mapas aí, show? E assim vai. E também a gente tem o que? A parte dos companheiros, tá? Você pode ter tanto uma sentinela, que a gente chama de sentinela, que vai ser um item, um companheiro robótico, como realmente um animal, tá? Você pode vir aqui, ó, e ter um animal pra ser seu companheiro. Esse animal, também, você pode estar fazendo o que? Colocando as cartinhas nele. E um detalhe, tá, gente? Eu uso um tema aqui, tudo roxo, pode perceber, tá? O legal do Warframe, você pode fazer o que? Customizar. Se eu vir aqui em aparência, eu posso não só mudar as cores dele, tá, ó, mudar todas as cores, tá, eu vou vir aqui, ó, deixa eu colocar um aleatório, ó, vamos ver o aleatório. Tá vendo aqui, ó? Posso pôr um monte de cor aqui, tá vendo? E também eu posso, fazer isso aqui, ó, mudar toda essa parte aqui, ó, do visual, colocar algumas coisinhas, tá vendo aqui, ó? Deixa eu voltar mais pra cá, fazer uma coisa aqui, ó. Tá, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui eu montei uma buildzinha, aqui eu montei uma fashion frame, que a gente chama, né? E aqui eu montei outro, tá vendo aqui, ó? A gente vai ter um monte de coisas, são as skins que a gente chama, entendeu? Ó, colocar no pé, tá vendo aqui, ó? Pode colocar também aqui, uma efêmera, pode ser uma asa também, ó, pode colocar um anjo, tá vendo? Então você tem uma gama de possibilidades de você deixar o seu personagem diferente. Legal, né? Então é isso que é legal do Warframe. E também você pode mudar todas as cores, que você achar interessante aí. Agora vamos fazer um pouquinho, vamos fazer uma, uma, uma jogatina aqui pra você entender como funciona. Bom, lembrando, né, que você tem um monte, gente, é um bom resumo, tá, gente? Um resumo só, cada paleta desse tem uma missão, certo? Tem alguma missão de extermínio, algumas missões que demoram mais, outras demoram menos, tá? Então eu vou pegar aqui em Void, em outro lugar, e a gente vai fazer uma missãozinha aqui de extermínio. Ó, tá vendo? Uma captura. Essa missão aqui é uma missão muito rápida, que você faz em um minutinho. Já missões assim como Anne, que é sobrevivente, você pode passar desde cinco minutos até cinco horas. Imagina só como que é essa daqui. E quanto mais tempo você faz na missão, essas sobreviventes assim, mais longas, mais índices você ganha. Eu vou fazer essa missãozinha aqui de captura, só pra vocês entenderem como que é o gameplayzinha rapidinho. Amanhã, eu trago um vídeo pra vocês assim, mais detalhado sobre o jogo. Belezinha? Isso aqui é mais sobre se vale a pena ou não, pra vocês entenderem um pouquinho mais sobre, dar o gostinho do jogo pra vocês. Tá? Vamos lá. Seguinte, né? A gente chegou aqui, né? saindo da minha nave, minha nave, né? Que tá aí navegando e pousando no planeta, tá? Viu, galera? Tô com meu seguidorzinho bonitinho aqui, tá? Ele me ajuda a pegar itens e ela é um personagem dando em área. Ó, vou usar a minha magia pra vocês verem, ó. Magia 1, ó. Joguei magia no bicho, ó. Ó lá, vai correndo ele, ó. Correndo, ó lá. Só magia, tá vendo? Ó lá. Só correndo, ó. Só magia correndo ele, ó. Viu? Ó lá. E meu bicho tacando, ó. Tá vendo? E posso usar a ult, ó. Pau! Ó lá. Dando em área, ó. Tá vendo? Isso tem um monte de coisa, tá, gente? Um monte de efeito. E aqui agora eu vou usar minha arma primária, ó. Tirinho, ó. Gente, você pode... O que é legal do jogo? Você pode jogar com essa visão ou aperta o H ou essa visão. Eu não consigo jogar assim, tá? Você tem essa possibilidade de mudar a sua jogabilidade aí, tá? Eu não sei jogar assim, eu uso assim que eu aperto o H. Então aqui, qual que é a missão do jogo? É capturar um cara. Só isso. Vou matar todo mundo aqui. Cadê o carinha lá? Vou capturar ele. Ó. Não vou dar tiro. Vou usar minha melee, ó. Tô com a minha meleezinha, ó. Tô com a faquinha aqui, ó. Ó lá. Certo, ó. Tô com a minha faca aqui, ó. Uma foice, né? Vou lá pegar o cara. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Já foi. Deixa eu destruir esse negócio aqui pra não ficar me matando aqui. Tá, ó. Tem a faca. Vou vir cá. Pega o cara. Certo, ó. Vai ser rapidinho a missãozinha. Tá? Isso aqui é minha melee, ó. Metendo bala no cara, ó. Tá vendo? Minha meleezinha. Minha arma branca, né? Aí eu aperto o F. Eu troco, ó. Pra minha arma secundária. Tá? Vamos lá. Pra vocês verem como funciona. Como funciona o farm? Você pode destruir os objetos. Tá, ó. Vai destruir os objetos. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. E vai pra mim também. E também sai o objeto dos inimigos. Tá? Ó. Tô atacando aqui, ó. E no finalzinho vai pro ponto verde aqui, ó. Que é a nossa extração. Tá? Fez o objetivo. É a missãozinha bem rápida essa aqui. É a missão só de você matar o... Capturar, né? Aquele... Carinha lá. E ir embora, tá? Ó. E aí no finalzinho você vê como funciona aqui. Pra você entender, tá? E o legal é que eu posso jogar com mais jogadores, tá? Então eu posso chamar os amigos pra jogar juntos isso aqui. Ou sozinho também, se quiser. O jogo faz isso. Ele pode jogar tanto sozinho quanto junto, tá gente? Ó. Você vê aqui no finalzinho. Acabei a missãozinha aqui. Rapidinha. O que que eu dropei aqui? Dropei uma cartinha. Tá vendo? Alguns itens. E algumas coisas que você vai usar no futuro aí. Basicamente é isso, gente. Então é um jogo de... Que você vai ter as missões. E as referências. E que é legal aqui depois pra entender um pouquinho sobre... A rota do jogo. Vai dar. Tô meio perdido. Como que eu jogo? Calma, gafanhoto. Calma que eu vou te explicar uma coisa pra vocês aqui, ó. Como que o jogo faz? Ele não te prende pra nada. Tá? Então a gente tem aqui uma gama de... De possibilidades. Mas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa interessante. No Codex, que é uma outra máquina. Ela mostra aqui... Isso aqui são as histórias do jogo. As jornadas, elas te dão uma referência do que tem que fazer. Então ele vai ter assim, um passo a passo. Quando eu entrar aqui, eu vou fazer uma jornadinha. O início, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu vim aqui... Cadê o início do jogo aqui? Nossa, tá estampando feijo. Início do jogo. Aqui, segundo o sonho. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui, você vai começar essa jornadinha. Que é o despertar. Aí que vai te ensinar você a jogar. A você se movimentar. A escolha do personagem. E aí vai, tá? E aqui, ó. Que interessante o jogo. Agora, eu vou só mostrar mais ou menos o que tem. O que a gente tem no nosso universo do Warframe? Isso aqui são os nossos ninjas poderosos, né? Chamados Warframes, tá? Cada um desse... Imagina só. Cada um desse, cada um desse personagem, ele tem quatro magias distintas, certo? Então você tem a magia, a quantidade de personagens que tem, tá? E aqui, você tem aqui as armas do jogo, tá? A gente separa em armas primárias, olha aqui a primária, certo? Olha a quantidade de armas, tá? Lembrando, cada arma dessa, você pode ter um tiro diferente, uma jogabilidade diferente, tá? Ó, isso aqui são armas primárias. Aqui são armas secundárias, tá? Opa, desculpa. Armas brancas, né? Que são as nossas faquinhas, tá? Um monte, ó. Tá vendo? É muito... Cada uma delas tem uma habilidade, isso aí. Cada uma dessa tem um tipo de tiro, um efeito. Tá vendo aqui, ó? Tem muchaco, tem facão. É tudo pra imaginar, tá? Armas secundárias, tá? Opa, desculpa, armas secundárias, tá aqui, ó. Um tantinho, ó. Esse opereito aí que fica enchendo o saco da gente, fez quando? Capaz do nada. Capaz do nada das lives, né? E dos vídeos. Isso é uma ordens. Tchau, ordens. E a gente tem isso aqui, tá vendo? Armas secundárias, um monte de possibilidades. Tá bom, gente? Bom, o que eu posso fazer aqui sobre o nosso comentário final? Vale a pena eu jogar Warframe? Warframe, com certeza, ó. É um jogo empolgante. É empolgante, né? Bom jogo. Você vai passar muitas horas de diversão. Dá pra jogar sem gastar nenhum real. Tem uma comunidade legal. O jogo é sempre atualizado. Tem gráficos atuais, sempre atualizando. Tem cross-save. Então, basicamente, meu amigo. Bem-vindo ao mundo do Warframe. Antes de mais nada, você ficou até aqui. Muito obrigado. Você ficou até a finalzinha do vídeo. Nem todo mundo fica até a finalzinha do vídeo, né? Então, eu queria fazer um convite pra você a participar das nossas livesinhas, ó. Todo dia. Faz todo dia, tá? Na Twitch. A partir de 18 horas, tá? Então, tem aqui o meu canal no YouTube. E também tem a Twitch. Fazemos lives lá. Tiramos dúvidas também. Dá pra jogar junto. Tem clã. E queria também pedir coração. Você que jogou Warframe, deixa aqui no comentário a sua opinião sobre Warframe e como é a sua experiência de estar jogando tantos e tantos anos Warframe nesse nosso jogo maravilhoso aí. Que eu, eu sou gol, eu gosto. Eu gosto. Faz o quê? Sou fã. Tá beleza? Deixa eu ver aqui no vídeo. E até mais. Valeu. E bem-vindo ao mundo do Warframe em 2024. Até mais. Tchau.